Nossa mente, ela trabalha num processo muito interessante, é um processo estudado hoje pela neurociência. Quando nós passamos por uma experiência que é envolvida uma emoção, ela pode formar padrões neurais, ou seja, eu junto experiência com emoção, vira um padrão. O nosso trabalho é justamente identificar qual é o gatilho, então em que momento a sua mente aciona esse medo e você encontrar uma maneira de fazer com que o caminho da sua mente mude de direção para coisas mais positivas. Elaborar esse caminho e construir essa nova conjunção neural pode sim ser feita sozinha, mas um processo terapêutico pode te ajudar a acelerar essa mudança. Relações sexuais entre duas mulheres não está isenta de DSTs. Meninas, é preciso tomar cuidado também. Mas o que é importante é que o higiene dos brinquedinhos é muito importante e agora que o estrago está feito, procure uma ginecologista para te ajudar com o tratamento e você pode procurar tratamentos naturais.